Música Ah, como eu queria te abraçar, sentir seu corpo só mais uma vez. A única coisa que você me deixou foi esta carta. A arte produzida na penitenciária feminina emociona. Realidade, triste realidade, meu mundo se resume nesse pequeno espaço. Ao todo, 82 detentas participam do projeto teatral. Em cartaz, a peça Mulheres de Aço e de Flores, Cartas de Minha Vida. Estas Mulheres de Aço trazem para o palco histórias reais, que em muitos casos se confundem com suas próprias experiências de vida. O caminho, qual o caminho? O crime, as drogas. Essa foi a semelhança que eu encontrei nessa personagem que eu represento e na minha vida que eu vivia há alguns tempos atrás. E o que eu tenho a dizer assim, que essa vida, para mim, está enterrada. Cada vivência que nós temos em todas as aulas, traz para ela um encorajamento, uma força. Então, nós estamos tendo grandes resultados. Na verdade, isso é uma proposta dessa gestão, trabalhar os aspectos de humanização, a questão estrutural, e também trabalhar a questão da ressocialização através dos projetos culturais. Essa foi a maneira mais rápida que a gente encontrou. Até porque a arte, ela tem esse poder de transformar, de tocar a sensibilidade das pessoas. São mulheres que superam dificuldades dia após dia. Rafaela Gregório sequer sabe ler, mas com a ajuda de uma amiga, decorou o texto e mudou o próprio comportamento. A peça tem como pano de fundo a artista plástica Frida Kahlo e suas cartas, que no presídio é também uma das formas de comunicação. Cartas, mas o modo de nós falar são pipas. Porque o modo de nós se comunicar aqui com a direção, qualquer coisa que nós precisar, pequenos recados, cartas grandes, aí nós tentamos se comunicar com a direção por meio disso, cartas. E com as próprias detentas também. As nossas colegas, nós se comunicamos por cartas, quando quer desabafar, quer conversar, manda escritas. Em cada frase destas mulheres, a compreensão dos próprios erros, que as levaram onde estão. Mas acima de tudo, mostrar que podem retornar à sociedade e recomeçar a vida. E as instituições privadas, o próprio poder público, possam fomentar mais atividades nesse sentido. Porque a penitenciária é um local onde elas estão privadas da liberdade, do convívio em sociedade. Mas elas vão retornar para a sociedade, elas têm que voltar melhores. A realidade é muito além daquilo que a gente possa enxergar. Como as grades. Eu estou atrás de uma grade, eu estou atrás de muros, eu tenho agentes penitenciários que cuidam de mim. e cuidam muito bem. Mas será que algum amigo nosso não está lá fora mais preso do que eu?